Olá, na última semana de março a Secretaria de Saúde confirmou 556 casos de dengue tipo 2, vírus que não circulava no município desde 2011. Com esses números, o foco do Departamento de Vigilância em Saúde, no momento, é a capacitação dos profissionais para o atendimento à população. Acompanhe na reportagem de Leandro Moretti. A Viviane já teve dengue. Ela estava grávida de 7 meses quando teve os sintomas da doença. Estava fazendo uma caminhada na beira da praia, no Guarujá, e de repente a gente parou para tomar um café e eu não consegui levantar. Começou a me dar um mal-estar e eu não tinha força nem para levantar. Uma moleza no corpo, aí depois com o tempo começou a formigar um pouquinho, coçar bastante o corpo. Depois do susto veio a precaução e hoje a Viviane toma vários cuidados no dia a dia. Vou levar meu menino para a escola, a gente passa o repelente nele. Antes de sair do trabalho, a gente também pegou o hábito de usar o repelente diariamente. Em casa? Sem vasinho, com água. Esta é a casa da Soraya, a mãe da Viviane. Os cuidados para evitar os criadouros do mosquito Aedes aegypti são redobrados. Nenhum vaso com prato ou garrafas abertas. Mesmo assim, há um mês, ela teve os mesmos sintomas da filha. Os resultados deram negativo, mas ela acredita que pode sim ter tido a dengue. Do nada, eu já comecei a ter um mal estar no corpo, uma canseira, uma fadiga, aí eu sentia dor aqui no olho, aí fui para o pronto-socorro. Fiquei dois dias assim, aí no segundo dia, meu marido me levou para o pronto-socorro, eu cheguei a fazer o exame de sangue, mas não deu. Mas os meus sintomas eram de dengue. A Soraya não entrou na estatística da dengue, mas segundo o devisa, o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, 556 casos da doença, foram confirmados somente neste ano de 2019. A grande maioria do tipo 2, por isso a situação atual exige cuidados. Grande parte da população de Campinas já sofreu em epidemias anteriores de dengue, com outros sorotipos que circularam. Então em 2014 foi o 14 e 15, o tipo 1 que prevaleceu, predominou no município e grande parte da população foi acometida. Anteriormente circulou também o tipo 3 e o tipo 2, apesar de ter circulado anteriormente, ele não circulou com predominância. Então ele chega agora e encontra grande parte da população suscetível e grande parte da população que já teve dengue anteriormente, que é um fator que pode ter uma importância para casos mais graves. Os bairros de maior incidência da doença são Campo Grande, Floresta, Anchieta, Santa Rosa, Jardim Eulina e Distrito de Sousas. Segundo Heloísa Malavasi, o foco agora do Departamento de Vigilância em Saúde está voltado para a capacitação dos profissionais para a assistência da população. Como é uma doença sazonal, ela está ligada a essa época, final do verão, início de outono. Ela tem data marcada para terminar, então a gente não sabe exatamente, mas no mês de maio a gente espera já a volta à normalidade. Então o nosso pico realmente vai ser o mês de abril e nesse momento as atividades preventivas continuam, então remoção de criadouro, aplicação de inseticida em áreas de transmissão, orientação à população, isso não para, inclusive é intensificado. Porém, o nosso foco agora passa a ser a rede de assistência à saúde para evitar óbito das pessoas que venham adoecer. E para falar sobre esse treinamento e esses números, a gente conversa agora com a diretora do DEVISA, o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, André Vonsubem, seja bem-vinda. E também com os vereadores Luiz Rocine do PV e Paula Haddad, que é membro da Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos. André, eu vou começar por você. A gente falou desses números aí 556 até a última semana de março. Para o DEVISA, teve alguma surpresa em relação a esses números, em relação à tipologia dos maiores números de casos também e o que isso representa? Olha, na verdade, a gente já estava vendo que a situação do Estado de São Paulo era uma situação que mostrava que estava muito próximo à entrada do sorotipo 2, que foi o que realmente aconteceu. E a gente sofre em Campinas realmente uma pressão de introdução desses vírus com aumento de número de casos, porque a gente tem circulação muito grande de pessoas. A gente tem que pensar o seguinte, o vírus da dengue, ele chega ou na pessoa ou no mosquito. É mais fácil ele chegar pelas pessoas. Então, como isso acontece? Muito provavelmente pessoas que tinham a circulação do sorotipo 2 no seu sangue foram picadas por mosquitos e isso iniciou a transmissão em Campinas. É uma surpresa esse aumento do número de casos? Não é uma surpresa, é algo esperado, porque a gente sofre uma pressão por introdução de vírus por sermos sede de uma região metropolitana de Campinas. Sim, agora, vereador Luiz Rossini, eu queria que você falasse um pouquinho, apesar desses números esperados, nós tivemos, por exemplo, 2017 com 131 casos e 2018 com 301. O senhor que, inclusive, já foi o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal, queria que o senhor falasse, na sua visão, o que a gente pode fazer ou o que aconteceu para que a gente, dessa vez, tivesse um número um pouco maior em relação à transmissão da dengue aqui na nossa cidade e, principalmente, nesse caso aí do tipo 2 em Campinas. Bem, cumprimentar primeiro o vereador Paulo Haddad e a doutora Andréa Von Zubem. É claro que nós todos ficamos surpresos com essa notícia do aumento de casos de pessoas com dengue e portadoras desse novo vírus aí, o tipo 2. A gente percebe que a Prefeitura, através da vigilância sanitária, de todos os seus órgãos, Secretaria de Serviços Públicos, vem frequentemente fazendo as ações que precisam ser feitas para tentar combater a propagação dessa doença da dengue, do mosquitinho da dengue. Infelizmente, a gente ainda percebe que muitas pessoas, nas suas casas, não tomam o devido cuidado, ainda mantêm criadouros, locais que permitem a proliferação do mosquito, da dengue, assim como em áreas públicas. Apesar de todo o esforço da Prefeitura de limpar terrenos baldios, beiras de córrego, a cada semana a gente vê um volume de lixo, muitas vezes, ser depositado de forma irregular por pessoas que não têm essa consciência. Então, duas coisas. Primeiro, acho que as medidas estão sendo tomadas para tentar diminuir os criadouros. O que a doutora Andréia Von Zubem disse é o seguinte, a chegada desses vírus na cidade provavelmente são de pessoas que não são daqui ou que são daqui e tiveram contato com a doença em outros municípios e quando voltaram passaram a ser também transmissores, porque o mosquitinho vem, pega e tal. Então, o que eu vejo assim, primeiro, ainda a presença de criadouros, infelizmente, em locais, em casas, em locais públicos, tem que intensificar isso e, acima de tudo, conscientizar as pessoas de que todo mundo tem que ser um fiscal ambiental. Olhar para a sua casa, para a casa do vizinho, para o terreno, identificou algum ponto, ou acionar a Prefeitura, quando é área pública, ou até mesmo tentar remover onde pode ser criadouro. Lembrando que o que pode ser um criadouro? Onde tiver água limpa e parada, depositada. Aliás, seria legal que a doutora Andréa pudesse esclarecer isso, nem todo local que tem uma poça de água suja, esgoto, ali não é criadouro, é água limpa e parada. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que agora eu vou dar o meu bem-vindo ao vereador Paulo Haddad, ele que é membro da Comissão de Política Social e Saúde, vereador. Eu queria, como representante da comissão, isso já foi tema, vocês já conversaram com isso, com esses novos números da Prefeitura de Campinas, há uma preocupação da comissão ou não? Bom, Mirna, vereador Rossini, Andréa Ivão Zubem, sim, é claro, isso é uma preocupação, mas também, da mesma forma que a Secretaria, o Devisa, foi pego de surpresa, porque nós tivemos, no ano passado, em 301 casos, teoricamente, a dengue estava controlada no nosso município, e nós fomos pegos de surpresa, principalmente pelo sorotipo 2, pela gravidade que isso pode trazer para o cidadão, nós temos aí uma letalidade muito maior, ou seja, pode incorrer casos de morte muito mais intensos. Eu vou cortar então um pouquinho, vereador, o senhor que é médico, para quem está em casa entender qual a diferença e qual é a gravidade quando a gente fala desse sorotipo 2, por favor. É, o sorotipo 1, ele não é tão letal, ele não leva à morte, né? As pessoas que já foram cometidas até levam à morte, mas não com tanta intensidade ou de uma forma tão contundente como o do tipo 2. As pessoas que já tiveram o sorotipo 1, eles já estão imunizados, porque eles já tiveram o dengue. Com esse novo incremento agora do sorotipo 2, a vinda desse sorotipo 2 para a cidade de Campinas, de outras regiões, nós temos regiões aí do estado de São Paulo que estão num quadro de epidemia realmente muito intensa, com mortes no estado de São Paulo e outros estados do Brasil, isso nos causa muita preocupação. Então, a Comissão de Saúde também está atenta, mas a gente tem visto que o município tem dado sinais de que está alerta e está combatendo. Tivemos aí a campanha, todos contra o mosquito da dengue, com a IPTV, todas as cidades da região metropolitana, Campinas encabeçando também, outras regiões de abrangência da IPTV, cidades de grande porte, o dia D, também de combate no mosquito, a identificação das regiões que mais eram susceptíveis, tivemos aí o dia D, inclusive, na região do satélite íris, na região noroeste, na região do Campo Grande, enfim, tudo isso passa por um grande entendimento, mas mais do que isso, a gente tem que ter a colaboração, a compreensão e a ajuda da população. Andréia, quando a gente fala dessa questão da dengue tipo 2, é popularmente chamada dengue hemorrágica? É muito boa a sua pergunta. Então, eu vou fazer algumas observações. Primeira coisa, a dengue, ela é uma doença sazonal, ela é uma doença do verão. Isso é muito importante dizer. Por quê? Porque esse mosquito, ele se reproduz mais rapidamente, o ciclo dele se completa em um curto período de tempo e a fêmea fica mais ativa. Mas, além de sazonal, ela é uma doença cíclica. O que significa isso? A cada três ou quatro anos, isso no mundo, nas Américas, no Brasil, no Estado, em Campinas, a gente vai ter um número de casos aumentado. Então, qual que é o grande objetivo do município de Campinas nesse momento? Que esse aumento do número de casos, ele não seja tão grande. Porém, era esperado, sim, que a gente tivesse esse aumento do número de casos. O conceito dengue hemorrágica, ele não existe mais. Por quê? Porque uma das manifestações de gravidade de dengue pode ser hemorragia. E pode ser uma coisa muito banal, como a gengiva sangrando, ou uma mulher que está menstruada, ter o fluxo menstrual aumentado. E, muitas vezes, não é isso que torna a maior gravidade. Por exemplo, diferenças de pressão da pessoa quando ela senta, quando ela levanta, desmaios, isso é mais grave. Então, a Organização Mundial de Saúde tirou esse termo dengue hemorrágica para a pessoa não ficar com aquela falsa impressão que só está grave se eu tiver hemorragia. Não. Às vezes, vômitos persistentes, uma dor abdominal muito forte, desmaios, letargia, que a gente fala, fraqueza. Isso tudo é mais grave que a própria hemorragia. Hemorragia é um pequeno indicador de gravidade não o mais importante. Então, esse conceito não existe mais. Tá, uma outra coisa. A dengue tipo 2, por exemplo, significa que a pessoa já teve um outro tipo de dengue ou mesmo que ela não tenha tido, nunca tenha tido dengue, ela pode ter tipo 2. Sim, a gente tem, na verdade, a dengue é como se fosse 4 vírus diferentes. O 1, o 2, o 3 e o 4. Podia chamar ABCID, podia chamar qualquer outra coisa. Então, foi a forma que os pesquisadores denominaram. A gente pode ter, pela primeira vez na vida, o 1, o 2, o 3 ou o 4. Mas como está circulando no município em que a gente mora o 2, nesse momento, se a gente adoecer, vai ser pelo sorotipo 2. Significa sempre que eu vou ter maior gravidade? Não. Eu posso estar adoecendo pela primeira vez e ter sintomas absolutamente brandos que eu vou me hidratar de forma oral, bebendo água, com soro de reidratação oral, eu vou ficar bem. Mas eu posso ter, numa primeira vez, gravidade ou se eu estiver adoecendo pela segunda vez, mais gravidade ainda. Então, é muito importante o que o vereador Haddad falou, que a gente está com um aumento do número de óbitos no estado de São Paulo. E a gente está com uma gravidade exacerbada no estado de São Paulo. E isso mostra que a nossa população tem que ficar atenta. Se eu estou com sintomas, é importante que eu procure unidade de saúde, porque nesse momento que se configura a época sazonal, óbvio, retirada de criadores, ela é muito importante. Mas se eu já estou com sintomas, não bobear. Realmente procurar a unidade de saúde mais próxima da nossa casa, beber muita água, é muito importante a hidratação, é a chave do processo de diminuição de gravidade de casos de dengue. Andréia, eu acho que é importante também a gente orientar a população que as pessoas mais susceptíveis são os idosos e as crianças. Por quê? Porque muitas vezes ele tem uma imunidade baixa. Então, a gravidade, como bem disse a Andréia, ele depende de alguns fatores. Algumas pessoas vão ter um quadro mais brando, de repente comum, um quadro de gripe. Alguns, que é viral também, têm um quadro mais brando, outros têm um quadro mais grave. A dengue, que a gente falava dengue hemorrágica, é um quadro mais grave, de uma evolução mais grave, que leva a uma redução do número de plaquetas no organismo e gera, a plaqueta é responsável pela coagulação do sangue, então você leva um quadro de hemorragia. Muitas pessoas tinham que fazer transfusões de sangue e acabavam morrendo, às vezes, por quadros hemorragicos. Mas um dos sinais é sangramento gengival. Mas é importante a gente salientar que existem grupos mais susceptíveis. Às vezes, pessoas que têm alguma doença de base também, ela pode, se ela quiser falar um pouquinho também, elas são mais susceptíveis. Então, por isso que nós temos que tomar mais cuidado. A dengue tipo 2, ela leva ao número maior de mortes, a gente tem visto isso no decorrer da evolução da doença e dessa epidemia que nós estamos vivendo, então a gente tem que redobrar os cuidados. Quando a gente fala nesses cuidados, por exemplo, o uso de repelentes, é para todos, é para esse grupo, há restrições ou não? O uso de repelente é para todos. Qualquer pessoa acima de 6 meses, ela pode fazer o uso de repelente. É uma medida interessante, bacana, mas tem uma restrição. O repelente, ele para ser realmente bem efetivo, existem várias moléculas de repelente, mas para ele ser bem efetivo, a gente tem que reaplicar periodicamente, conforme instruções do fabricante. Se suar muito, lavar muito a mão, lavar o rosto, reaplicar novamente. Tem que haver cuidado, porque às vezes a pessoa passa o repelente uma vez e fica com aquela falsa sensação que está protegida. E isso não é real. Repelente todo mundo pode usar, desde que siga as instruções do fabricante. É importante mesmo a gente salientar que gestantes, crianças pequenas, principalmente menores de 2 anos, maiores de 65 anos, ou pessoas com hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, alguma outra doença, realmente são os grupos de maior risco para a gravidade, não para adoecimento. É interessante que use sim repelente com esse cuidado de reaplicar. Doutora André, deixa eu perguntar uma coisa. Nessas regiões que já estão verificando um aumento do número de casos, além da recomendação da população de procurar o centro de saúde e se perceber algum sintoma, duas coisas. Primeiro, se há noite que a pessoa tem um mal-estar, se ela deve se dirigir a um pronto atendimento, ao hospital, o pessoal está preparado para receber essas pessoas, assim como as unidades básicas de saúde? E a outra pergunta, quais outras ações que estão sendo tomadas, se a gente sabe que tem região com maior circulação do vírus, se há medidas do tipo, o fumacê sendo aplicado para tentar conter isso? Como é que a Prefeitura está agindo nessa? Muito boa essa pergunta, vereador Rossini, pelo seguinte, a gente está tendo discussões muito amplas dentro da Secretaria de Saúde, porque é o seguinte, 80% dos casos de dengue, eles podem ser manejados numa unidade básica de saúde. Os casos que tem que ir para pronto atendimento e hospital, são 10 a 20%. Ele se sentiu mal à noite? Depende, né? Se a pessoa tiver só uma indisposição, teve uma febre, teve um pouco de dor no corpo, e achar que dá para aguentar até o dia seguinte, bebendo bastante água, é mais interessante que as pessoas procurem a unidade básica de saúde. Isso não se aplica se ela estiver vomitando muito, se estiver com dores abdominais intensas, aí sim deve procurar um pronto atendimento. Por que dizer isso para a população? Porque o risco é a gente lotar os nossos hospitais e nossos pronto atendimentos, e aí a hora que chegar realmente um caso grave, a gente tiver tantos outros casos leves que podiam estar sendo manejados nas nossas unidades de saúde, até mesmo em casa, né? Que a pessoa vai fazer a hidratação oral, e a gente deixar passar a gravidade por conta dessa superlotação. Então essa pergunta, ela é muito importante. só ir realmente para os pronto atendimentos e para os hospitais, se o quadro, a pessoa estiver se sentindo realmente muito mal, achar que não dá para esperar, e já por algum acaso estiver impedida de ir ali perto da sua casa. O melhor lugar é na unidade de saúde próxima à nossa casa. Certo. E o diagnóstico? Porque geralmente, pelo menos nos outros anos, se falava, olha, eles pedem para a gente estar com sintomas há alguns dias, e depois que vai fazer o exame, e algumas pessoas até questionam o seguinte, depois que eu já sarei, que eu tenho o diagnóstico, se eu tive ou não dengue. Como é isso, André? Olha, outra pergunta importante. Para nós, a gente vai fazer a condução do paciente, baseado principalmente no hemograma. Então essa senhora da reportagem, que fala assim, ah, eu tive sintomas muito parecidos, mas falaram que não é dengue. Não sabemos, na verdade, o que nos preocupa nesse momento? A gente tem que monitorar o hemograma, que não é um exame específico. O exame específico, que é a sorologia, é um exame que vai demorar para sair. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde não quer? Não. Porque precisa ter anticorpos suficientes no nosso organismo para que esse exame, que a sorologia, consiga detectar. E isso acontece depois do sexto, sétimo dia de sintoma. Então, realmente, o que é importante é a pessoa ser manejada adequadamente e ela vai ser uma forte suspeita e ele não serve para o manejo clínico do médico. O médico sempre vai fazer da mesma forma, porque realmente demora para sair o resultado final. Mas com os sintomas, onde ele mora, então a gente olha, a epidemiologia e a clínica e o hemograma basta para dizer que é dengue. não precisa esperar esse exame específico e ele não tem essa importância para a condução do paciente. Sobre ainda o que você perguntou, as áreas que a gente tem o maior número de casos, a gente usa, sim, o que popularmente é conhecido como fumacê, mas na verdade não se usa. O fumacê era antigamente que se fazia por uma bomba de pressão. Hoje a gente usa um inseticida que a gente fala que é em ultra baixo volume. é uma molécula, uma gotícula muito pequena que vai encontrar um mosquito no seu voo e vai matar esse mosquito. É absolutamente seguro, a gente nunca teve casos de intoxicação em Campinas e é muito importante para diminuir o número de casos, porque a gente está matando um mosquito que está voando, contaminado com o vírus e impedindo dele picar uma próxima pessoa e passar o vírus para essa pessoa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, um pouco sobre essa questão das áreas, porque que a gente tem, por exemplo, região do Campo Grande e Distrito de Sousa, que são áreas tão diferentes com essa circulação do vírus da dengue. A gente volta já já, não sai daí, porque o Questão de Ordem vai tomar uma aguinha e a gente já volta. Segundo bloco do Questão de Ordem que hoje fala sobre a dengue em Campinas. Até o fim de março nós tivemos 556 casos, sendo a maioria de dengue tipo 2, vírus que não circulava aqui na cidade desde 2011. E aí na reportagem nós vimos, por exemplo, que foram mencionados Campo Grande, Parque Floresta, Santa Rosa, Anchieta e também o Distrito de Sousa. Aí eu pergunto à Andréa, por que é um disparate tão grande, sendo que são regiões tão diferentes, com características tão diferentes, por que esses dois têm alguma explicação ou não há? Na verdade, a saúde, ela chama de Sousa, a área de abrangência do Centro de Saúde de Sousa, que ela é muito maior que o Distrito de Sousa. Então não é onde tem os condomínios ou a parte mais rica da cidade, necessariamente. Eu digo mais por questão, porque lá existe tanto, é uma questão de preservação ambiental. E muito se discute a relação do mosquito Aedes aegypti com a questão ambiental também. Sim, a gente realmente não tem a Aedes aegypti em áreas não urbanizadas, em áreas verdes, predominância é um outro mosquito que se chama Aedes albopictus e que não transmite dengue. Mas a gente fica com uma impressão de que é aquela área mais bucólica de Sousa. Sim. Não. Existem núcleos residenciais ali com muitas famílias e é nesses locais que está acontecendo o aumento do número de casos. E todos eles têm características muito claras e muito comuns, que é alta densidade vetorial, quer dizer, muito mosquito, justamente porque tem muito criadouro, muita água parada e muita oportunidade para o mosquito se desenvolver e nascer. E alta densidade populacional, quanto mais aglomeradas as pessoas vivem, maior o número de casos, e maior o risco de explosão. Então, todas essas áreas que a gente citou aí têm as duas características iguais. Muito criadora disponível, muita gente morando muito próxima. Certo. Então, não necessariamente esse vírus circula no distrito de Sousas. É. Ele é a área de abrangência que a gente fala de Sousas, na verdade. Sim. Agora, quando a gente fala nessa prevenção, a gente também teve aí um verão muito chuvoso. Esse fato de termos tido muita chuva também impulsionou assim, esses números, esse aumento ou não? Também. Na verdade, assim, a chuva, ela traz algo que é, quando a gente tem criadouros que, na verdade, são materiais inservíveis dispersos nas ruas e chove, aquele material, ele fica com água e, consequentemente, a fêmea vai lá, podendo botar o ovo, o ovo eclode, vira larva, vira pulpa e vira o mosquitinho adulto. Os mesmos criadouros no período seco não vai ter água limpa e parada como a gente comentou no começo. Então, são dois fatores, chuva e calor. Então, quando só chove e está frio, não é muito problema, quando tem criadouros e não tem chuva, está seco, também não é muito problema. Então, ajuda sim. Agora, vereador Rossini, pensando nessa equação, a gente pode dizer que está faltando educação ambiental, as pessoas terem uma consciência maior porque, claro, tem a responsabilidade do poder público, mas tem a responsabilidade da sociedade também. Eu não digo que esteja faltando educação ambiental, porque isso está sendo tão divulgado, tão difundido, todas as escolas entraram, aderiram nessas ações que foram feitas no passado. Então, tem-se buscado informar as pessoas. É que algumas, infelizmente, ainda não se conscientizaram disso. Eu acho, quando some o problema, parece que está tudo resolvido e as pessoas relaxam. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que se manter sempre em alerta, em vigilância, porque a sensação é ficou sob controle dois anos, acabou o problema e, na verdade, não acabou e as pessoas vão relaxando. Mas tem um tipo de comportamento que a gente tem que condenar, que é jogar lixo na rua, em terreno baldio, seja qual for a justificativa, se o caminhão do lixo não passou, se está com um problema, isso não é razão para essa pessoa tirar o lixo na rua, porque, além do problema da dengue, ainda causa a outros problemas para a sociedade. Nós vivemos, não quero mudar de assunto, mas a gente vive aí essa proliferação de escorpiões e muito disso é causa do que é lixo, depósito, entulho. A prefeitura tem feito um trabalho hercúleo, insistente, de limpar essas áreas, mas, infelizmente, se limpa hoje, amanhã está lá sujeira de novo. Então, a gente tem que insistir nisso para todo cidadão que ele tem que zelar para cuidar da sua casa e do espaço onde vive. É conscientização acima de tudo. A cidade é o espaço que a gente vive, é a nossa casa, acho que não é só o ambiente ali, é todo o entorno. E, verdade, isso, eu sou testemunha de áreas que a gente limpa insistentemente, uma vez eu estava fazendo uma vistoria numa dessas áreas com serviços públicos e a gente indo embora, olhando no retrovisor, tinha uma pessoa chegando com um carrinho de mão para depositar novamente o lixo. É impossível, a prefeitura não consegue estar 100% do tempo em 100% dos lugares. Está aí uma doença que a gente só consegue ter sucesso na parceria do poder público com a população geral. Naquela época, por exemplo, que a gente teve pico da doença, se falou muito, inclusive foi aprovado aqui na Câmara, aquela lei em que mesmo a casa estando fechada, existe uma autorização, principalmente nos lugares onde tem piscinas e outros depósitos de água. Vocês ainda estão tendo essa necessidade de, digamos, que usar desse artifício para conseguir entrar nessas casas ou nesse comércio? A gente tem, sim, ainda, essa lei vigore, às vezes, a gente precisa, porém, é sempre a última instância. Então, é sempre tentado uma comunicação, isso do próprio vizinho conversar, os nossos agentes vão até o local e realmente não tendo jeito, a gente precisa sim, mas tem sido bem menos nos últimos tempos. Sim, vereadora, quando a gente fala dessas ações da sociedade e eu queria falar um pouquinho da responsabilidade do legislativo quando começa a observar esses números e acaba acompanhando de trazer a discussão, de propor debates ou mesmo até um projeto de lei para que também possa de alguma forma ajudar a combater novas epidemias aqui em Campinas. Eu acho que nós, enquanto legisladores, temos uma responsabilidade muito grande. Só para, eu até vou voltar um ponto que a doutora Andréia comentou aqui, nós estivemos no Mário Gatti para fazer um levantamento de quais seriam as demandas, as dificuldades, ver o que a comissão poderia estar contribuindo com o município. Falamos com os funcionários, adentramos, em todo, a estrutura física, enfim, algumas coisas que são muito positivas e outras que precisam de uma atuação mais efetiva do executivo. e nós vimos na fala dos médicos do pronto-socorro uma coisa interessante que eu já sabia, mas talvez outros não sabiam, é que muitos pacientes, a Andréia pode atestar isso, eles se dirigem até os hospitais públicos porque lá, muitas vezes, o resultado do exame sai muito mais rápido. Então, isso impacta muito, o atendimento primário que é realizado nas unidades básicas que muitas vezes as pessoas, elas acabam lançando mão de hospitais que tem que fazer atendimento secundário, testiário, que são as especialidades, cirurgias de alta complexidade, atendimentos de alta complexidade, eles impactam sobremaneira, né, o atendimento, todo o fluxo dentro do hospital e saber que as unidades básicas, especificamente no caso da dengue, elas estão com efetividade ou com tempo de liberação do exame é a contento, então, não necessariamente as pessoas têm que se dirigir porque está com uma dor de cabeça, uma dor atrás do olho, dor no corpo, nauseada ou muitas vezes com vômito por os hospitais, especificamente por Mário Gatti e outros hospitais que fazem atendimento à rede pública. Existem outros exames, a prova do laço, por exemplo, ela pode ser um indicativo, se faz no torniquete ver o número de pintinhas vermelhas, pode ser um indicativo que você está aí com um quadro de dengue, uma dengue hemorrágica, enfim, então nós, enquanto legisladores, nós temos essa obrigação de estar também trazendo ferramentas para que eles possam trabalhar, conscientizando a população sempre que possível, eu tenho defendido muito a área de saúde porque é a minha área de formação, algumas incursões, todas as vezes que eu subo na tribuna eu procuro passar as ações da Secretaria de Vigilância Sanitária, quando no início da campanha da dengue, outras campanhas, por exemplo, da febre amarela, eu tenho primado por dar essas informações, então isso é muito importante. e só eu vou fazer um contraponto, não fazer mais um, tentar falar alguma coisa mais um pouquinho sobre aquilo que a doutora Andréia falou das regiões que tem muita, tem um contingente grande populacional e também a Uedes aegypti. Então nós estamos na região central, isso é interessante, ela pode falar isso também, a região central tem muita gente e por que nós não temos tantos quadros de dengue? Existe aí um trabalho de mestrado, doutorado, se eu não estou enganado, de um pesquisador que fala que o mosquito ele chega até uma certa altura, depois disso ele não soa. Então você, apesar de um contingente grande, você ter o vetor, você tem lá o transmissor, o agente que transmite, mas não tem. Então é um conjunto de fatores, você fala, mas o centro tem bastante jeito também, mas não tem por conta de alguns outros fatores. Então é importante a população se conscientizar, a secretaria fazer a parte dela, nós vereadores, eu, o vereador Rossini e outros vereadores também, que a gente contribua de forma sobremaneira para que a gente tenha isso nesse combate ao Aedes aegypti, que ele é o causador. Se nós não combatemos o Aedes aegypti, nós não vamos ter sucesso. Eu queria, até por curiosidade, acho que mais também atitude de informação, que a doutora Andréa pudesse falar um pouco do ciclo da doença. Do momento que a pessoa é picada pelo mosquito Aedes que está com o vírus, até aparecerem os sintomas e como é que isso dá, qual o tempo que dá, até para as pessoas terem um pouco ideia disso, olha, opa, teve que correr, já está, passei do tempo. É interessante. O que a gente fala que é o período de incubação, entre a pessoa ser picada pelo mosquito contaminado com o vírus, lembrar que tem um monte de mosquitos Aedes aegypti que não estão contaminados. Ele precisou se contaminar no sangue de alguém. Então, está contaminado. Até aparecer os primeiros sintomas, em média, são seis dias. Se esse mosquito, ele já estiver contaminado, ele pode picar várias pessoas. Isso é uma característica do Aedes que faz com que ele seja tão difícil de ser combatido. Um mosquito é capaz de transmitir dengue para várias pessoas, cinco, seis pessoas. Ele pica para se alimentar? Não. Ele pica porque ele precisa, para os ovos dele, na verdade, é para a reprodução, é só a fêmea. Na verdade, é para amadurecer os ovos que vão gerar os filhotes, na verdade. Então, a fêmea ou macho, eles copulam, mas ela só é capaz de ter descendentes férteis depois dela ter contato com o sangue humano. E uma outra coisa, quando você tem um vírus na sua circulação e você é picado pelo mosquito, vai levar, em média, 15 dias para esse mosquito aqui ser apto a picar uma pessoa e transmitir. A menos que ele já tenha passado esses 15 dias, depois que ele ficar apto a primeira vez, a vida inteirinha dele, que dura mais ou menos de 35 a 40 dias, todo mundo que picar vai transmitir o vírus. Por isso, é muito difícil da gente combater. E a fêmea, ela tem como sobrevivência da espécie colocar um pouquinho de ovos em cada criadouro. A gente fala, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. E a fêmea, como estratégia para manter os descendentes dela possíveis, viáveis, ela põe ovos em vários locais. Então, é realmente bastante complicado. Uma semana, em média, de incubação. Aí começam a surgir os sintomas. Até se tornar um ponto crítico, varia de pessoa, depende muito. Então, daí, quanto mais gente com sintoma, ah, sim, daí apareceu. Qual que é a pior fase para a pessoa com dengue? Também são seis dias, que é a fase que ela deixa de ter febre. Em toda doença, é bacana deixar de ter febre. Na dengue, não. Então, os primeiros... Porque é justamente nessa época que os sintomas mais graves podem acontecer. Então, na fase que a gente fala de defervescência, que é a partir do sexto dia depois do início dos sintomas, se essa pessoa tiver, de novo, dores abdominais fortes, vômitos persistentes, desmaiar, ela tem que correr e voltar na unidade de saúde. Tem outras que vão evoluir bem, mas a fase crítica para quem tiver agravamento é o sexto dia quando baixa, deixa de ter febre. Andréia, por que Campinas optou por uma por uma metodologia, não agora, mas a gente já teve, por exemplo, em 2015 mais de 65 mil casos, 2016 mais de 3 mil e naquela época inclusive se falou muito de um laboratório que faz aí uma... a produção do Aedes aegypti que depois, na verdade, de certa forma, os Aedes aegypti estariam mortos ou esterilizados. Por que Campinas não aderiu a essa técnica? O transgênico, né? Na verdade, porque a gente não acreditava, cientificamente não tinha comprovação, a gente trabalha com medicina baseada em evidências científicas e se mostrou realmente ineficaz, né? Algumas cidades que adotaram hoje já não adotam mais e foi um gasto de recurso público que a gente só faz gastos muito certeiros em coisas comprovadas cientificamente. e realmente, pela notícia que eu ouvi a fábrica, inclusive, nem funciona mais. De uma outra forma, esses casos de 2019, eles trazem algum tipo de alerta ou não em relação à zika, em relação também à chikungunya ou estamos despreocupados em relação a essas doenças? Nunca ficamos despreocupados. Todas essas doenças, elas se comportam da mesma forma. tem mosquito? O elo fraco é o mosquito. Tem mosquito. A questão é o mosquito. Sim. Entrou uma pessoa com zika ou com chikungunya, está no sangue, o mosquito vai lá, pica e traz a doença. Então, a gente está sempre alerta, a gente está sempre falando para a nossa rede, ok, pode ser dengue, mas cuidado, tiver muita dor articular, pensa em chikungunya. Tiver manchas vermelhas na pele, conjuntivite, pensa em zika. Então, a gente está sempre monitorando, não deixamos de ter essa preocupação. Certo, nesse momento, então, a chuva, a gente está, parece que o período de chuva vai começar a estiagem, ficou para trás, o que é preciso, então, que cada um que está em casa, cada um que está na sua comunidade, na sua escola, faça nesse momento para reduzir, então, o número de mosquitos, já que ele é o grande vilão. só tem um jeito, é impedir que a fêmea coloque ovo para não nascer novos mosquitos, e ela precisa de água limpa e parada disponível num criadouro. Ai, até eu queria aproveitar o seguinte, o vereador falou no começo da questão da água suja, e alguns estudiosos, inclusive, falam que parece que isso está superado, isso está superado ou não? Está superado, na medicina, na ciência, a gente sempre tem exceção, então, óbvio, já aconteceu em laboratório, um mosquito ter conseguido uma água com mais matéria orgânica, mas isso não é o comum, 99,5% ou mais vai precisar de água limpa e parada, esse mosquito não gosta de água com muita matéria orgânica, aí o problema é outro mosquito, que é o pernilongo comum, então é assim, é a água limpa e um local muito importante que as pessoas olham um pouco são suas caixas d'água, caixa d'água é um problema muito sério aqui em Campinas. Mesmo que ela esteja tampada ou porque essas caixas d'água na prática não estão tampadas? Porque a gente vê muitas regiões que elas estão mal vedadas, a vedação tem que ser total e a gente vê recorrentemente locais que está quebrado, tem pedacinhos quebrados e esse que é o problema. Sim, daqui para frente, quais as ações da prefeitura? Olha, a gente não para as ações, então são muitas coisas, por exemplo, amanhã teremos uma reunião com toda a rede privada de saúde, mais a PUC, Unicamp, para preparar não só a nossa rede pública, mas também a privada, a gente está trabalhando o tempo inteiro com o uso tanto da nebulização como de controle de criadores, a gente tem um comitê gestor intermunicipal instituído que se reúne quinzenalmente em que todas as secretarias sentam para pensar em ações, desde o bilhetinho que vai para a professora da escola dizendo aqui tem casos, cuidem dos seus quintais e tomem cuidado com a doença, até a Secretaria de Serviços Públicos trabalhando com catatreco, limpeza de terrenos, a sanasa, defesa civil, a comunicação da prefeitura, a gente tem por hábito ser muito transparente, semanalmente a gente está atualizando os números, dizendo para a população aonde está acontecendo, como está acontecendo, porque a gente vê que isso é uma parceria. De que forma o Disque Saúde é importante nesse momento? O Disque Saúde ele é muito importante para a pessoa tirar dúvidas, para falar, olha, é o momento de eu ir para uma unidade básica, qual que é a mais próxima, é o momento de eu ir para uma atenção secundária, para um pronto atendimento e também para... Ela consegue então por telefone e falar, olha, eu estou me sentindo assim, o que eu devo fazer ou não necessariamente? Ela consegue saber aonde é a unidade mais próxima da casa dela. É um 160. Isso. O número Disque Saúde é 160. E um 56 está disponível também para dizer, para dar informações e para a população ser nossa aliada. Lembrando, os dois vereadores disseram que eu gostaria de enfatizar, não espere tudo da prefeitura. Neste momento, a prefeitura está sim trabalhando bastante, mas nós estamos priorizando as áreas com transmissão intensa. Então é importante que cada um faça a sua parte, converse com o seu vizinho, vá em reuniões de comunidade do bairro, converse com o seu vereador, mas trabalhe junto com a gente, não esperando que a gente vá até lá para a retirada do criador. Assim a gente consegue realmente vencer essa guerra que a gente vive contra o mosquito. Tá certo? Então agradeço a participação de vocês. Lembrando que os números são o 160, que é o Disque Saúde, e o 156 da prefeitura, onde você tira as suas dúvidas e também tem aí as informações a respeito do atendimento. O Questão de Ordem fica por aqui. se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, entre no youtube.com.br TV Câmara Campinas na playlist do Questão de Ordem e você acompanha não só essa discussão, quanto tantas outras que nós fazemos aqui. Até um próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri